Do lado de fora do estádio, pura diversão para quem batia uma bolinha de forma despretenciosa. Dentro, os gandulas também se divertiam antes da bola rolar. Mas para o mandante do jogo, aquele embate diante do já classificado visitante poderia ter um peso decisivo ao fim da primeira fase. Isso porque perder o confronto para o rubro-negro dificultaria muito a vida do Tigre na briga pela classificação. A derrota deixaria o CSP sem depender das próprias forças, passando a depender de um tropeço do autoesporte na sexta-feira. E olhem que o início da partida já mostrava que isso poderia sim acontecer. Não jogando bem, os pessoenses reclamaram pênalti nesse lance e se indignaram com o árbitro ao não ser dada a vantagem nesse lance de perigo. No mais, poucas chances criadas para abrir o placar, pelo lado de quem precisava mais da vitória. Depois foi a vez da Raposa, com razão, reclamar pela não expulsão do goleiro Wallace nessa jogada e pela não marcação de um pênalti reclamado pelos rubro-negros. Fora isso, eram mesmo os visitantes quem levavam mais perigo, criando as principais chances de marcar gol e dando mais movimentação ao confronto. Gol esse que, em alguns momentos, parecia que não iria acontecer. O CSP reclamou que esta falta teria sido dentro da área e o campinense, que nada tinha a ver com isso, insistia na abertura do placar, se abrindo um pouco mais as investidas adversárias, mas continuando melhor em campo. E quando ambas as equipes perderam gols incríveis de um lado e do outro, dando a entender que os goleiros não seriam batidos naquela noite, eis que Renatinho, incansável, conseguiu passar por Wallace, que pouco pôde fazer nesse lance. Depois disso, Gledson não teve muito trabalho para garantir a quinta vitória consecutiva da Raposa, mantendo o time na luta pela primeira colocação do estadual. A gente tem que focar ainda mais, não é porque a gente já está no quadrangular final e já garantido o segundo lugar ali que a gente vai relaxar nesses jogos. Então a gente tem que manter a mesma performance, manter um bom futebol e, de preferência, elevar ainda mais o nível. Hoje, nossa equipe está evoluindo muito bem, nós tivemos o maior número de poste de bola, tentamos envolver um time que é qualificado, um time muito qualificado. Infelizmente, conseguimos fazer o gol no finalzinho ali, mas não está bom não, porque tivemos muitos gols perdidos, então tem que melhorar. Tive a felicidade de fazer o gol, mas independente de quem fez, o time todo, eu dou ênfase bastante no grupo, que foi bem na partida, como eu venho falando, eu também tive a oportunidade de fazer outros gols e não conseguir, mas está bom, estamos na briga ainda pela primeira colocação.